O que é o Futebol Alagoano? O treinador voltou ainda ao CSA em 1986 para mais uma passagem como treinador. Em 2002, a ISPN Brasil fez uma matéria sobre a passagem de Felipão no CSA. Sua passagem aqui em Alagoas. Nove pessoas foram entrevistadas. Coxa Cabral, radialista, que muito entrevistou Felipão. Augusto César Farias, dirigente da época, de sua chegada em 81. Doutor Márcio Roberto, que muito cuidou de Felipão. Otaviano, torcedor do Centro Esportivo Alagoano, tradicional, que sempre estava no Mutange. Timba, outro torcedor muito conhecido, presença diária no estádio do Mutange. Sempre estava lá todos os dias, o Timba. Lautinei Perdigão, saudoso Lautinei. Com seu conhecimento, também falou da passagem de Felipão. No CSA, Zezinho, lateral esquerdo, jogou com Felipão. Felipão disse certa vez que Zezinho foi o melhor lateral esquerdo com o qual ele jogou. Um dos melhores que viu jogar. Jorge Sanguinete, médico legista, na época muito famoso, em Alagoas e nacionalmente, por conta principalmente da morte de PC Farias, um assunto policial, mas que transformou Sanguinete em uma celebridade nacional. Também falou a respeito de Felipão. E nós também tivemos este prazer. Recebemos aqui na nossa residência a competente equipe da ESPN Brasil, programa muito interessante. O repórter não aparece. Faz as entrevistas por trás da câmera. O programa era Histórias do Esporte, que trazia fantásticas histórias sobre personagens do esporte, em especial do futebol. Vamos trazer esta matéria da ESPN Brasil. Foi em 2002, ano em que Felipão conquistou a Copa do Mundo, ocupando o cargo de treinador da seleção brasileira. Canal Futebol Alagoano para sempre. Na capital de Alagoas, convivem a extrema miséria e a beleza das praias. Foi aqui em Maceió que Luiz Felipe encerrou sua carreira de zagueiro valentão. Foi aqui também, no Centro Esportivo Alagoano, o CSA, que Felipão se transformou em treinador de futebol há quase 20 anos. Maceió que Luiz Felipe quer dizer que é escolar. Ele veio da sua terra jogar no seu S.A. Ele é que pode olhar com a maior perfeição. Depois do CSA, ele veio de avião e agora foi contratado para ficar na seleção. Pô, 10 anos atrás, quem estava ali como técnico em uma rodinha de jogadores do CSA era o Luiz Felipe. Luiz Felipe, escolar, né? Que, inclusive, tem muitas boas lembranças dele, o Caladão, né? E o zagueiro daqueles que, nós dizemos assim na gíria, quando o nariz aponta, a bola vai. Como é que é? Apontou o nariz? Apontou o nariz, ela vai. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato, né? E foi assim na estreia dele, inclusive, no Dia das Mães, né? Lá, estar hoje conhecido como senador Teotônio Vilela, na cidade de Viçosa, 60 minutos aqui em Maceió. Na época, o presidente do clube era o usineiro João Lira. E o diretor de futebol era Augusto Farias, irmão de Perseparia. Sim, você não está equivocado. Ele se tornaria um mais tarde personagens históricos de um tempo não muito visongeiro da política nacional. Tempos de escândalos e da renúncia de Fernando Collor de Mello. Trazido por dirigentes desse calibre, Luiz Felipe chegou a Maceió em julho de 81. Como comprova, o garoto computador. O pesquisador Walter Luiz, com seus arquivos implacáveis. Não, era tipo um jogador só de pancada, sabe? Sem muita técnica, de raça, né? O estilo Felipão mesmo, como treinador. Tinha técnica, não. Era um jogador, inclusive, a chamada de vovô. O torcedor do CRB, no começo, zombava. Você já trouxe um vovô, que ele já era meio calvo, tá? E a torcida zombava muito com isso, mas os poucos, ele conquistou a torcida, né? Seu único título, ele conquistou o Alagoas de 81. O jogo da decisão foi em Penedo, né? O CSA ganhou de treinão do Penedense. Em suas anotações, Walter Luiz descobre até um gol de Felipão, acredite, contra o São Domingos. Confira com a narração de Reinaldo Cavalcante. O Felipe foi um dos grandes ídolos da nossa torcida. Em primeiro lugar, vou dizer isso. Segundo, dentro do campo, ele era um gigante. Gigante? Gigante. Na defesa do CSA, quem mandava era ele. O adversário não tinha vez. Mesmo ele perdendo a bola, ele dava um balão, empurrava com o cacanhar, mas ninguém fazia o gol na frente dele. E foi um homem desse tipo. Aqui no CSA, que eu nasci, me peguei em simultâneo, a gente tem 47 unidades. Só vi dois zagueiros nessa área aqui com respeito. E nunca perdeu para ser em B, que é o clássico. Respeitado em todo o Nordeste. O Filipão e o Paranhos. Primeiro o Paranhos e o Filipão. Ninguém estava na área com o Filipão, não. Porque ele matava jogada fora da área. Eu não sei se ele está passando isso para a seleção brasileira hoje. Filipão matava jogada antes do adversário chegar na área. O único zagueiro que eu vi usar o carrinho. O mais perfeição aqui foi o Filipão. O Filipão usava um carrinho que nenhum jogador aqui usa até hoje. Jogava o deus pé aqui, ou a bola ou o cara. Apesar do exagero evidente dos torcedores azulinos, não é que o Filipão entrou para a seleção do campeonato daquele ano. Na hora do aperreiro, ele sacudia a bola do outro lado. Estadinha para a área cabecear. Uma eleição facilitada pelo título conquistado, segundo o ex-jogador Lautenei Perdigão. Hoje o competente e cuidadoso pesquisador que toma conta do museu do estádio Rei Pelá. Você não iria que o Filipão convocaria o Filipão? Como o quê? O Filipão técnico convocaria o Filipão jogador? Eu acho que não. Em todo caso, Lautenei logo logo terá que encontrar um espaço entre Zagalo, Dida e outros craques que tiveram ligação com o futebol alagoano. Afinal, o Filipão chegou lá, mesmo tropeçando na bola e arrumando confusão em campos alagoanos. No Nordeste nós chamamos de um sururu, uma briga, né? Uma briga generalizada, a gente não sabe quem tem razão, quem não teve. Mas como é que foi? Eu não me lembro, porque é há muitos anos. É, há muitos anos, né? Você está falando, ele não conta as perguntas para a gente. Agora a gente... Não, eu... Teve o sururu? Teve, brigou com esse desazão. Os jogadores engolfiaram e brigaram. CRB e CSA? CRB e CSA. O Filipão está no meio. É, mas nessa hora a gente não sabe quem é quem, quem deu, quem apanhou. O lateral esquerdo, Zezinho, hoje técnico do juvenil do CSA, jogava ao lado de Filipão. E lembra direitinho do sururu. Foi um jogo no clássico CSA-CB, onde aqui deu seco do L até demais, né? O do Lula, né? Até que você fez o bem, o Lula. Aí foi uma jogada que deu o Dib, né? Então, eu sei que já teve outra ocasião. Teve outro lance no jogo que ele deu, né? Que ele falou, disse, olha, se você vir de novo, agora eu vou quebrar. Aí eu sei que foi contra. Na oportunidade do Lula veio e deu o corte. Aí não teve outro jeito que foi pegar no pé dele. Isso aqui você não passa mais, né? Aí foi quando conseguiu até parar, né? Porque ele não era clássico, mas ele era um cara duro e é que viriu. E sempre dizia, aqui quem mandou sou eu, então nessa ocasião, assim que aconteceu isso aí. Na época estava assim com três, até gaúcho, né? Então, sabe, né? O estilo de gaúcho como é que é, né? Não abre a pavula pra ninguém. Então começou e a gente foi na onda dele. Fui acompanhando também, né? Que ninguém deixava os três, né? Então a gente foi no embalo e com isso, teve a zoada toda e depois, mas graças a Deus, até foi contornada. Depois de se tornar campeão alagoano, Felipão recebeu e aceitou o convite para treinar o time. E se deu mal, muito mal. É com você, garoto computador. Então, em sete jogos, ele obteve apenas uma vitória. E com isso, ele terminou sendo dispensado. Foram quatro empatos e duas derrotas, né? Ele vir como treinador. O Valmir Lurus tinha dado certo, foi antes dele. O CSR também o lançou dentro dessa filosofia, né? Na época, o presidente do clube era o industrial João Lira. O deputado Augusto Faria, deputado federal, era vice-presidente financeiro, depois passou para a área de futebol, até então com o Jornal de Boia. Bom, e eles eram para cá. E marcaram, era folga de campeonato, final de semana, marcaram um treino para o sábado à tarde. O Jorge Cabral era o preparador físico, né? Da época aqui, mais famoso. E tinha um apelidozinho, porque era meio gordinho, né? O corpo meio deformado. E chamavam o Jorginho de sapinho, né? E os jogadores, naquela época, eles gostavam. Tinha alguns que tomavam uma cervejinha, e outros até que vinham. Hoje a gente não vê mais isso, mas antigamente era assim. E eles supervisionando esse treino físico, os jogadores começaram a brincar com o Jorge Cabral e tal. O Jorge Cabral não teve, naturalmente, naquela oportunidade do pulso para dominar um elenco daquela categoria, com os nomes que nós já colocamos aqui. E o Felipe se aborreceu, até porque também na hora ninguém comandou o treino. Bom, sei que daí foi o ponto de partida. E acabou na semana seguinte, ele conversando com a diretoria e rescindindo o seu contrato, né? Eu vou dar um recado para o Filipão. Filipão, você que jogou aqui no CSA, que é um time que hoje, você ainda hoje fala, no cenário brasileiro, começou a sua carreira aqui, e você diga para esses da guia da seleção brasileira, que é apenas dar carrinho. Outro torcedor azulino, só que mais discreto e menos fanático, é uma das personalidades mais respeitadas de todo o Estado. É o médico legista Jorge Sanguinetti, que é vereador, um homem honrado e de coragem, desde que esclareceu o caso PC Farias. Ele anda com o colete à prova de balas e com seis federais a seu lado. O Filipão vai devolver exatamente a credibilidade, o respeito que a nossa seleção brasileira impunha. Havia seleções que tremiam só em saber que iam enfrentar o Brasil. E hoje, na verdade, nós temos um arremedo de seleção. Então, eu sou daqueles que lutam com a grande esperança pelo trabalho do Filipão, um disciplinador, um homem do futebol vigor, e estou na expectativa de um bom trabalho. Esse é o Brasil, da gente, do Filipão, do Augusto Farias, que nos recebeu em Brasília. Eu me lembro como se fosse hoje, a estreia do Luiz Felipe, casa cheia, clássico, e Luiz Felipe entrando em campo, e a torcida, não sei porquê, começou a gritar, vou, 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 vou. E o presidente do clube, quem bancava, que era João Lira, olhou para mim e disse, será que vai dar certo? Porque o técnico Filipão nasceu lá em falso fundo, e estão dizendo que ele é o técnico melhor do mundo.